Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos a 40 mil inscritos aqui no canal e eu vim trazer um presente pra vocês. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está aqui e se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo e conheça os conteúdos que tem aqui no canal. E como forma de agradecimento por chegar a esse número que é tão importante pra mim, eu vim trazer um presente pra vocês. Vamos ter um cupom de desconto de 30% em todos os meus produtos. Então, nos ebooks, pdfs e também no curso Clube das Bonecas vai ter uma reabertura relâmpago aí pra você aproveitar. O cupom é de 30%, é parabéns sem acento 30, tá? Parabéns 30, parabéns sem acento. Eu vou deixar passando aqui na tela o cupom, é tudo em maiúsculo, você vai escrever e você vai receber 30% de desconto no produto que você escolher. Os produtos que vão estar com desconto são o ebook Safari, vou deixar passando foto aí na tela, o ebook Animais do Bosque, o ebook da Fazendinha, o Clube das Bonecas, o pdf do Tigre Lino, o pdf da Ursinha Mel, o pdf da Alpaca Flora, o pdf do Polvo Sem Costura e o pdf da Unicórnio Luna. Eu vou deixar aqui na descrição todos os produtos, tá? E os links pra você entrar e é só usar o cupom parabéns30 e você vai receber esse desconto, tá bom? Lembrando que o cupom começa a valer hoje, que é dia 26, quarta-feira, e vai ter fim no dia 28, na sexta-feira. Então vão ficar aí somente 3 dias disponíveis. Então aproveita pra comprar o seu ebook, o pdf ou o curso Clube das Bonecas agora que está com desconto, tá bom, gente? Um beijo, obrigado pelos 40 mil inscritos, amo muito vocês e até a próxima. Tchau, tchau!